O presidente da Corsã, Arnaldo Dutra, assina nesta quarta-feira, às duas da tarde, termo de cooperação operacional para a implementação do programa Ressanear no Estado. O programa tem a finalidade de auxiliar os municípios gaúchos na elaboração de planos de saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos. O Ressanear também vai atuar na fiscalização de esgotos domésticos, a implementação de uma rede de gestão de resíduos eletroeletrônicos e de lâmpadas, conforme especificado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Representantes de mais de 20 empresas chinesas estão no Estado para firmar parcerias com universidades e empresas gaúchas. Pela manhã, um seminário no Palácio Peratini reuniu representantes de várias áreas do conhecimento dentro da programação da Semana da China no Rio Grande do Sul. Uma exposição de fotos na entrada do Palácio mistura a tradição milenar com a visão do futuro. Nos cavaletes, um pouco do que a China tem para mostrar, a partir do desdobramento da missão feita pelo governo gaúcho ao país no ano passado. O secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico falou sobre o encontro desta manhã. A reunião marca a aproximação definitiva da China com o Rio Grande do Sul, mirando as universidades, mirando os parques tecnológicos, a possibilidade de empresas brasileiras e chinesas cooperarem, terem joint ventures, terem empresas que vêm para o Brasil não apenas para produzir, mas também para fazer transferência de tecnologia local e regional. E isso impacta diretamente no nosso nível de empregabilidade, na qualidade dos salários, da renda. A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e com economia de crescimento mais rápido. A China é o maior exportador e o terceiro maior importador de mercadorias do planeta. Aqui no Estado, o interesse é de troca de conhecimento e transferência de tecnologia, principalmente com as universidades brasileiras. A gente foi pensar em produtos chineses há 20 anos atrás, a gente pensava em produtos de loja de 1,99, produtos de baixo valor tecnológico, baixo valor agregado. E hoje a China produz satélites, produz cabos de fibra ótica, produz células fotovoltaicas. A China é o número um em muitas tecnologias do mundo. Isso foi conseguido por uma política muito forte de apoio à pesquisa e de vinculação da pesquisa acadêmica com a produção. E esse salto que a China deu é que nós vamos tentar reproduzir aqui no Rio Grande do Sul com os nossos parques tecnológicos, aprendendo com essa receita da China e estabelecendo relações muito próximas com as universidades chinesas para que o Rio Grande do Sul possa também dar o mesmo salto que a China deu em 20 anos. A ocupação de uma área destinada à praça, no loteamento cerâmica, NITA, em São Leopoldo, pode acabar amanhã, quando a Justiça deve fazer a reintegração de posse, já pedido pelo Executivo Municipal. A comunidade reivindica que a Prefeitura e o Ministério das Cidades aprovem projetos de moradias para 120 famílias ali instaladas. A Lana tem duas filhas. A mais velha, com 3 anos de idade, precisa de cuidados especiais por causa de uma doença neurológica que traz desde o nascimento. Sozinha, a mãe diz que não tem condições de pagar um aluguel. Eu sou mãe solteira, tenho a ajuda da minha mãe e do meu pai e estou aqui porque preciso, né? Há cerca de 130 famílias estão vivendo em pequenas casas, algumas com menos de 10 metros quadrados. Nesta, mora a família de Luciana, de nove pessoas. A gente está aqui e a gente vai permanecer aqui com eles até o finalzinho, né? Que a gente precisa e tem muita gente que precisa, né? São pessoas que estão inscritas já no programa Minha Casa Minha Vida há muitos anos e até hoje não foram chamadas. A área ocupada tem cerca de mil metros quadrados onde seria construída uma praça para o lazer dos moradores do loteamento Cerâmica Anitta que fica ao lado e que foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. O governo municipal perdeu o recurso a nível federal para implementar a Praça da Juventude aqui e as famílias que já participaram da outra ocupação e não conseguiram ter uma casa resolveram ocupar esta praça então que ela deve servir para o fim que a terra deve servir ou para plantar ou para morar, que é a finalidade da terra. O secretário adjunto da Habitação de São Leopoldo explicou que o projeto original não poderá ser realizado por falta de recursos. Devido a essa dificuldade de contrapartida nós desistimos de criar esse projeto Praça da Juventude mas vamos criar sim, construir uma praça ali para a comunidade dentro dos nossos moldes e das nossas posses. Conforme a Secretaria da Habitação de São Leopoldo o município possui um cadastro de mais de 16 mil pessoas aguardando por uma moradia. Quanto ao espaço ocupado a prefeitura pediu a reintegração de posse mas os moradores dizem que vão resistir. O povo não precisa de praça, a gente precisa de moradia, né? A gente está sob a ameaça de uma reintegração de posse onde querem tirar a gente daqui todos os outros que estão aqui vão permanecer e vão lutar pela sua moradia. Existe algum projeto, alguma negociação em outras áreas da cidade? Não, a princípio não, né? Porque nós não temos mais área pública em São Leopoldo pra construirmos empreendimento via prefeitura, né? E também não temos verba pra desapropriar uma outra área para realocá-los, né? Então está um pouco difícil essa situação. A seguir você fica com o programa Estação Cultura mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE segunda edição às sete e meia da noite Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho